Aplausos As nossas letras são suficientemente abertas para cada um entenderem e sentir à sua maneira. Estamos expectantes para ver como é que é a reação do público, para ver como é que fomos para o concerto. Nós nunca tocámos as músicas todas do disco no concerto. Aplausos Aplausos Decidimos mudar um bocadinho a coisa e sei lá, de encontrar algo que está feito no disco. E é isso. Vou tentar ir voar, ou seja, para nos sentirmos sempre renovados com alguma coisa. Legenda Adriana Zanotto